E na próxima segunda-feira, dia 26 de dezembro, os estudantes que fizeram o Enem para concorrer a uma vaga em universidades públicas de todo o país vão poder consultar as vagas e cursos disponíveis. De acordo com o Ministério da Educação, as inscrições no Sistema de Seleção Unificada vão começar no dia 7 de janeiro. Estão disponíveis 108 mil vagas em 95 instituições de ensino superior públicas. As inscrições poderão ser feitas de 0 hora do dia 7 de janeiro até a meia-noite do dia 12 de janeiro.